Olha, normalmente nos aniversários a gente costuma pôr a cara do aniversariante no bolo mesmo assim, não é na mesa não. Esse aí nunca mais vai fazer aniversário na vida, porque só essa pancada aí já arrancou uns 3 anos da vida dele. Olá pra você que se acha inteligente por ter assistido Death Note. Vai doer um pouco, mas você não é tão diferente de quem assiste Grey's Anatomy e pensa que já é formado em medicina. No vídeo de hoje nós vamos ver, isso com certeza foi feito por um adolescente. Sim, eles tem que começar a fazer página com nome mais curto, mas se você tava com uma linguiça calabresa no ouvido, enquanto eu falava o nome da página, é uma página de coisas que adolescentes acham engraçado. Como por exemplo, enaltecer macacos e tacar hate gratuito em veganos. Ou seja, o conteúdo perfeito pra esse canal. Nunca zoe a gordinha da quinta série, emojis. Se não zoar, ela não emagrece. É isso aí pessoal, começamos super bem, né, com bullying contra gente gorda. Com certeza isso aqui foi feito por um adolescente, eles são tudo de mal que tem na sociedade. Mas se zoar gordo ajudasse a emagrecer, ia ser no mínimo interessante. Eles iam parar de comprar alface e esteira pra contratar, sei lá, personal trainer gordofóbico. Ô sua balofa do caralho, malha porra! 56% dos brasileiros acreditam que Juliette do BBB21 sofreu mais que Jesus. Olha, e eu sinceramente duvido, assim, que a Juliette do BBB21 tenha sofrido mais do que Jesus Cristo. Assim, posso estar errado também. Melhor é aquela parte ali, a colocam como a figura mais injustiçada da história. Assim, a não ser que a Juliette do BBB21 tenha sido traída e crucificada, eu acho que isso daí não é muita verdade não, tá? Pior que essa notícia é do G1. Se isso aqui for mesmo verdade, então 56% dos brasileiros só tem 50% do cérebro. Papai, cadê a mamãe? Tô com saudade. Então, filho, a mamãe morreu. Por que ela morreu, papai? Ela morreu pra sustentar o ego inflado de pessoas cruéis conhecidas como vegetarianos. Quero a mamãe de volta! Tá vendo isso, vegano? É exatamente isso que você causa quando decide comer um alface. Deixa uma criança sem a mãe. Depois vem com um papinho de, ai, eu tenho dó dos animais. Tem dó dos animais, mas não pensa duas vezes antes de levar um alface pra vida do crime. Sim, esse lindo alface vai crescer com sede de vingança pela mãe, vai cometer diversos assassinatos contra vegetarianos e vai acabar na prisão. Estão felizes, veganos? Tá, a menina postou um status com emoji chorando. Depois postou um sou inútil, dessa vez com um emoji chorando. Depois um vídeo rebolando. Esse aqui com certeza foi feito por um adolescente. Se tem uma coisa que os jovens têm, é transtorno de bipolaridade. A menina ficou triste por dois status até começar a rebolar. Eu, sinceramente, não sei porque ainda tem gente que estuda psicologia. A gente acaba de ver que a cura pra depressão é rebolar a raba. E você sabe cozinhar o quê tanto? Ah, várias coisas. Não tem como citar todas. KS. Uhum. E você tá em daude agrungite? E você tá em daude? E você tá em daude agrungite? A G. Emoji piscando. Os rio-bossum-jum-jit. Olha, a não ser que em daude e agrungite signifique alguma coisa pra vocês, eu concluo que essa pessoa teve um derrame enquanto digitava. Mas esse aqui tá errado. Não era pra estar aqui. Obviamente não foi um adolescente que fez isso. Até porque ele ia achar cringe usar emoji. Pô, pessoal, vamos parar com isso, né? Emoji são a coisa mais legal que tem. Eu, sinceramente, sou um grande fã deles. Principalmente daqueles amarelos esquisitos que você encontra no Google. Júlia, o pombo depois do sexo morre. Sabia? Eu acabei de comer um e ele explodiu. Tadinho. Cara, se não foi um adolescente shit poster que acabou de descobrir o humor negro que enviou isso, então foi uma pessoa muito perturbada. E essa menina é estranhamente parecida com o Gabriel Monteiro. Se colocar um do lado do outro, eu, sinceramente, não vejo diferença. Quando eu tô perdendo o argumento, mas vejo a bio da pessoa, um descanse em paz, mãe. Cara, pra você se aproveitar da morte de alguém, pra ganhar discussão, você tem que ser no mínimo primo do diabo. É por isso que eu digo, galera. Se um parente seu morrer, fica de luto. Não coloca nas redes sociais, não. Provavelmente algum psicopata fã de rock'n'roll vai se aproveitar disso. Tirei 3.1 na prova e você, 3.2 kkkk chupa. É isso aí, pessoal. Todo mundo sabe que na escola o importante não é aprender. É tirar nota mais alta que seu amigo. Aprender, pelo amor de Deus, aprender é coisa de otário. Aquele sentimento de poder humilhar o seu amigo, assim, de deixar ele triste mesmo, por ter tirado 0.1 a menos que você, sinceramente, não tem preço. Quando você inicia algo, primeiro acham graça de você. Depois te desafiam. Em seguida, te apreciam. E te tornam um comedor de casadas. Ele comeu minha mulher. Pois é, pessoal. É assim mesmo. O destino final de todo homem é se tornar um comedor de casadas. De todos até agora, esse aqui é o que eu mais tenho certeza que foi feito por um adolescente. E de onde surgiu esse meme de comedor de casadas, hein? Eu acho maravilhoso como, do dia pra noite, talaricagem vira meme na internet. Kkkk, sou inteligente. Mano, vocês humanos são literalmente a única espécie que paga pra viver no planeta Terra. Kkkk, nossa pessoal, quem foi que colocou esse macaco pra cuspir fatos, assim, na minha cara? Mas pior que é verdade, se tem um ser triste nessa Terra, é o ser humano. E já parou pra pensar que até pra você cagar isso mesmo, pra você soltar o grosso e grande, você tem que pagar alguém de alguma forma? E eu acho isso um absurdo. É por isso que, por mim, o ser humano regredia na evolução. Regredia na evolução e voltava a ser um macaco. Mais especificamente, aquela espécie que toca guitarra. Ué, cadê os canudos? Mudaram o cardápio? Kkkk, kkkk, pra quem tava reclamando de tartaruga comendo canudo, tá aí, ó. Agora elas comem coronavírus. Eu não duvido nada que tenha máscara no mar. Mas o que eu não entendo é por que as pessoas ficam impressionadas com isso. É óbvio que vai ter canudo e máscara no mar. Ou você já viu alguém jogar pastel de carne. Ou sei lá, estrogonofe de frango. Ninguém vai desperdiçar comida dando pras tartarugas. Punhetaço. Hoje, às oito e meia. Fora Bolsonaro. Olha, em toda a minha vida, eu nunca vi uma forma de protestar tão inteligente. Tenho certeza que o presidente, depois de descobrir que estão fazendo punhetaço contra ele, vai pedir impeachment na hora, assim. Já vai sair entregando a faixa. Olha, olha, tá aí? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.